Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sol Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vitória encerrou preparação agora pouco em Porto Alegre para o jogo de amanhã, 19h, diante do Grêmio, na Arena Grêmio. Aroca está de fora com o terceiro cartão amarelo. William Farias está vetado com dores no joelho direito. Aderlan foi poupado do treino de quarta e não viajou devido dores musculares na coxa. Ramon está de volta após cumprir suspensão. Rodrigo Andrade treinou normalmente e viajou com o grupo. Marcelo Benitez, já recuperado de uma pancada no joelho, deve ficar no banco. O Alisson Maia e Luan seguem em tratamento no DM. João Burse ainda não definiu a equipe, e nem os relacionados. Provável equipe. Ronaldo, Jefferson, Juan Renato, Canu, Ibrahim, Ramon, Felipe Souto, Melly, Iago, Neilton e Walter Bou. Este artigo foi lido na linha de transmissão de Reinaldo Oliveira. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp. Adicione o nosso número em seus contatos. Veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória www.youtube.com.br E aí Legenda por Sônia Ruberti